Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou, sim que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me senti E que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em ti Diz que amado sou, sim que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro sou, se frágil eu me senti E que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que eu tenho, rendo aos teus pés E mais ninguém Eu creio sim, eu creio sim Te dei meus fracassos e as vitórias Te darei também Diz que amado sou, sim que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me senti Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim O que diz sobre mim Obrigado.